Para os momentos após os treinos, nós temos as bebidas isotônicas, nos sabores de tangerina e maçã com uva verde e água de coco. As bebidas isotônicas são compostas por carboidratos e sais minerais, como o sódio e o potássio. Esses nutrientes permitem repor os eletrólitos perdidos no suor ao longo dos exercícios. Quando a gente faz essa reposição de forma correta, a gente evita sintomas como cansaço, fraqueza, mal-estar e até câimbras. A reposição dos carboidratos após os treinos muito longos auxilia na recuperação dos músculos e na concentração diária. O ideal é que a gente consuma esse tipo de bebida após os treinos longos que ultrapassem os 30 minutos.